A CIDADE NO BRASIL Nossa missão é tomar o aeroporto de Slatina. E aí esperamos os pacificadores chegarem. Vocês entraram no território da República do Kosovo. Que Deus os abençoe. A CIDADE NO BRASIL Estão avançando. A CIDADE NO BRASIL Toma cuidado, Andrei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL